Bom dia, bem-vindos a mais uma sessão do Unique Talks. Temos o prazer de ter connosco o chefe José Vilez. É de facto uma área muito fácil para se chegar às pessoas. É tentar divertir-me cada vez mais com o que faço. Recentemente recebeu uma estrela Michelin para o seu restaurante O Encanto. O que é que isto significa na prática? Que isto vem marcar algo que eu diria quase único. É a primeira na Península Ibérica, é a terceira na Europa. Como é que define a palavra excelência? Até com muito orgulho pratos que nós chamávamos tipo o prato feio. Que era um prato mesmo que não aprecia nada comer. E que nós até dizíamos aos clientes com mão de olhos fechados. Uma das pessoas que eu disse que chorou foi a comer esse prato. Porque fez lembrar o cozido da avó. Como é que é o seu processo criativo? As ideias nascem em jejum quando eu estou com fome. Qual é que é o sonho único que ainda tem por concretizar?